Na sede da FIEC, o governador Camilo Santana apresentou aos empresários as ações e os investimentos do Estado realizados em diversas áreas neste ano. Na ocasião, o governador lançou também o Atlas Digital Costeiro e Marinho do Ceará e assinou o decreto que institui o Comitê de Desenvolvimento e Planejamento Espacial Marinho do Estado. Além disso, Camilo Santana assinou o Memorando de Entendimento com os Sindicatos de Confecções e Calçados e Acordo de Cooperação Técnica para Projetos de Hidrogênio Verde. O Ceará partiu da frente, fizemos uma cooperação técnica com a Federação das Indústrias e a Universidade Federal do Ceará. Pela capacidade, pela nossa localização, pela infraestrutura que o Estado tem, pela forma arrojada que ele tem buscado. Assinamos 12 protocolos com grandes empresas internacionais da área. Em entrevista coletiva à imprensa, o governador agradeceu ainda a cooperação da FIEC durante o período de pandemia em diversas iniciativas e falou sobre a situação atual do Estado, que avalia as condições de controle da variante Ômicron. Monitorando e avaliando essa nova variante africana, comportamento na Europa, aumento dos casos, tomando algumas medidas, repito, precaução, como trabalhando fortemente para ampliar a vacinação da população cearense. Esse é o grande objetivo.